Me ajuda lá no Youtube Jorge Almeida, eu tenho lá 4 mil vídeos, tem mil vídeos de plantas medicinais no começo e o único jeito de nós melhorarmos a nossa vida é trabalhando e pareceu esse trabalho novo, Youtube, Kawaii, pareceu a internet nós que nascemos sem herança nenhuma, o que nós tentamos cada vez na vida é tentar crescer automaticamente apesar que a vida, há muitos influenciadores que atrapalham a nossa vida tipo pessoas que em Deus de criança não tentam puxar pra gente ir pra frente que atrapalham, porque o mundo é uma guerra, mas em vez disso nós podemos mudar tudo nós podemos pedir a Deus para nos dar luz, para aparecer muitas pessoas boas para servir, para nós crescer nossa vida então aí eu quero ajudar vocês e eu espero que vocês me protejam também se inscrever no Youtube Jorge Almeida e nós aproximando cada vez mais uma corrente positivamente para nós crescermos estarmos juntos e sorrirmos e sentarmos na cadeira juntos então o único jeito é trabalhar e nós buscar as pessoas boas que estão em nossa volta para ajudar a crescer um abraço, um beijo para todos Jorge Almeida, Youtube